Eu acho esquisito ouvir uma mulher ou um coletivo de mulheres, enfim, comemorando que tem mais mulher do que homem se formando. Tipo, se a busca fosse por igualdade, não era pra comemorar. Falaram, opa, peraí, já passou da medida, agora o que a gente vai fazer agora, entendeu? Eu acho que quando elas comemoram, né, quando o movimento feminista comemora uma coisa assim, eu acho que é muito mais a mulher poder ser independente do homem e não depender dele financeiramente ou não. Então, por exemplo, ficar na sombra do cara, porque muitas vezes o que acontecia era o cara ia lá, se formava, fazia a carreira dele e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos sem conseguir ser assalariada. Isso aconteceu, por exemplo, com a minha avó. A minha avó, ela não foi pro ensino médio, ela casou cedo, teve filho cedo, meu avô seguiu as coisas que precisava seguir ali, ganhou dinheiro. Cara, começou a tratar a minha avó mal, ela não conseguia se separar dele, porque tinha filho, porque dependente financeiramente. O argumento da geração passada, né? Isso é um argumento falho, porque dá a entender que trabalhar é um privilégio. Eu disse isso várias vezes aqui. O trabalhar não é um privilégio, porque o dinheiro não vai pra quem trabalhou. O dinheiro vai pra quem essa pessoa sustenta. Então, liderar uma família, ter a coroa de rei, é o que se você falhar, a família toda cai. Então, o prêmio do cara de ganhar a vida lá fora, conquistar parte do mundo e trazer o sustento, vem com determinada autoridade. Acho que a visão dessa mulher é de que lá fora o mundo sempre foi pacificado. Sempre foi fácil ganhar dinheiro, mas o mundo escondia disso da mulher. Escondia isso da mulher. Mas não é verdade. Lá fora, na época da avó dela, inclusive, as profissões eram mais insalubres. Trabalhar, muitas vezes, significava você expor-se ao perigo. Certo? Você expor-se ao estresse. Então, não é como se o avô dela estivesse ganhando dinheiro, deixando ela num cativeiro distante. Pelo contrário. E com esse dinheiro, ele sustentava o padrão de vida dela e dos filhos. Então, trabalhar não é um privilégio quando você não trabalha para você mesmo. E, sobretudo, se você é de uma parte baixa da sociedade. Onde trabalhar e qualidade de vida não estão juntos. Pelo contrário. Pessoas morrem de trabalhar. De estresse, burnout, tomando remédia, Inclusive, aumentou o número de mulheres que se medicam nesse sentido e vão ao psicólogo e tudo mais porque estão vivendo algo, pela primeira vez na geração, a maioria no mercado de trabalho. E tem que lidar com pressão, com o chefe, com a colega de trabalho, puxação de tapetes. Isso não é privilégio. Ainda mais quando você tem uma família nas costas. Então, se ela tivesse tido a oportunidade de ir para a faculdade e se formado, talvez ela conseguiria ter terminado antes, pegado as crianças e mantido. Mas não, ela teve que engolir sapo. Ela teve que ficar onde ela estava com a nossa vida. O homem engolir sapo no mundo externo. Não estou dizendo que é um modelo justo. Estou dizendo que, possivelmente, o seu avô tinha questões dele também. A qual a reclamação só é enaltecida na mulher que fica em casa. Então, não beneficiava o homem o mercado de trabalho no passado. Inclusive, na época, muitos de serviços de colarinho azul, de ter que puxar carga e tudo mais, expor o corpo ao perigo. Perigo de morte, inclusive. Muitos se apresentavam por invalidez cedo, inclusive. E naquele momento, os filhos eram prioridades. Tinha que colocar comida na mesa para os filhos. Então, eu acho que quando o movimento... E hoje, a ideia também do divórcio é muito mais flexível. Mas, antigamente, a ideia do casamento era algo de longo prazo. Então, não é porque o casamento tinha pontos disfuncionais que ele, em si, deveria ser acabado e tudo mais. Até porque, não é como se só a mulher estivesse insatisfeita. Isso é meia história, né? É muito possível que o homem, nessa relação que ela colocou aí, também estivesse insatisfeito com a esposa. Com aquela vida ali de trabalhar para sustentar. Mas, mesmo assim, levou adiante. Ou, acho que ela não queria pegar a certa idade, trocar a esposa por uma mulher mais nova, largar os filhos para lá e seguir uma vida, reinventar na vida. Mas, não. Pelo compromisso do casamento, da durabilidade, ele acaba ficando. Mesmo o disfuncional, acaba ficando. E é isso que gera, inclusive, o piso, a solidez, a fortaleza para a próxima geração. Que vai receber os legados gerados desse sacrifício de lidar com uma vida como essa, né? Esse casamento que era funcional ou disfuncional. Cada um com seu papel, cada um com seus ambientes de estresse, mas apenas um lado é enaltecido, né? O estresse da mulher de ter ficado em casa cuidando dos filhos. E aí, óbvio que eu não posso, né, falar por todos os movimentos, porque é muito grande, né? Mas a minha visão é, quando o movimento comemora isso, é justamente poder ter a mulher nessa situação de independência. Que é tipo, beleza, ela vai ter a... E eu não tô aqui defendendo que voltemos a esse passado. Estou apenas dizendo que essa visão do feminismo, que essa mulher diz que não... Diz que é por igualdade, que acaba jogando uma sombra sobre a versão, por exemplo, do voo dessa garota. Como é que era, voo, trabalhar? Como é que era aí? Ficar em chão de terra, pegando transporte público, na época ainda mais precária como essa, acordar quatro e meia da manhã, estar lá no estaleiro. Como é que era isso, voo? Era divertido? Era legal? Pois é, né? Você trabalhava no que você gostava ou você trabalhava no que você precisava? Fogo, hein, voo? Caramba. Pois é, né? Formação dela, o esposo vai ter a formação dele, né? Ou esposa, enfim, por aí vai. E eles se casam e, cara, se não der certo, ela vai poder ir pro caminho dela e ele vai poder ir no caminho dele. Concordo. Nesse ponto, essa revisão aí do modelo social, eu acho interessante. Ambos terem a sua liberdade, né? A questão é não olhar pro passado com a lente do feminismo, senão você vai acabar tendo essa distorção de que o patriarcado oprimia a mulher que era, na minha visão, poupada das dores de trabalhar num ambiente externo extremamente selvagem. Sobretudo em relacionamentos onde o casamento era questão. Então o homem não trabalhava para vencer na vida e ficar isolado num prédio no arranha-céu ou nem beber no champanhe. Ele trabalhava em chão de fábrica pra sustentar essa mulher que estava em casa também. Mas então, eu quis trazer essa questão pra você pelo seguinte, por exemplo, hoje a gente ainda tem algumas políticas públicas voltadas ao incentivo da mulher ir à faculdade. Mas aí que tá, você já passou do ponto? Não era pra dar uma segurada, e de repente, porra, vamos... Até porque o índice de invasão, de evasão escolar dos homens é maior. Eu já coloquei aqui um vídeo, né? Assistam lá, guerra contra os garotos. Ou melhor, guerra contra os meninos. Meninos vistos como mulheres defeituosas. Homens saem, fogem mais do colégio porque tem que trabalhar mais cedo. Homens leem duas vezes menos do que as meninas. E muito se dá também pela seleção de quais livros leem que estimulam mais a imaginação feminina do que a masculina. Dê uma olhada lá. Vai ser bem interessante. Falar pros caras, tipo, se dedicarem mais. Vamos encher um pouquinho uma bola dos homens aqui, entendeu? Até que ponto esse incentivo à mulher, quando que vai ser o suficiente? Não vai ser, né? A gente sabe disso, né, Bruno? Que essa questão aí é uma guerra de poder, né? Como eu comentei já no meio aqui desse vídeo. E guerra de poder é uma guerra por soberania, não uma guerra por igualdade. Então, você acaba tendo que combater fogo político com fogo político. Uma ideia, uma força só para de crescer quando ela encontra outra igual ou superior que faça forçar ela a estabelecer uma fronteira, estabelecer um limite, né, para, opa, calma aí, realmente, exageramos. Vamos segurar aqui a bola. Esperando que mulheres como ela, que se diz moderada, né, não sombreiem a discussão masculina sobre questões de alienação parental, sobre questão de extorsão, né, da indústria também das pensões e dos divórcios, sobre a questão de entender a natureza do homem como algo estritamente tóxico e negativo, né? Sendo que essa mesma natureza, foi aquela que proporcionou a criação da sociedade como temos hoje, né? Inclusive o homem expondo a trabalhos insalubres é o que sustenta a sociedade. Liga aí para o seu Uber e vê se vai vir um homem ou uma mulher. Liga para o seu operador e diz que a internet está ruim para ver quem vai subir no cabo do seu poste se é um homem ou se é uma mulher. Chama ali o corpo de bombeiros quem é que não vai chegar na sua casa para te atender e perguntar o que está acontecendo se é homem ou se é mulher. Pede o seu delivery e vê se o motoboy é homem ou mulher. Vá ali no mototáxi da sua esquina e não vê se são homens ali trabalhando? Bem, forte abraço a todos vocês. Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.